Oi pessoal, hoje nós temos mais um vídeo sobre expressões numéricas, então nós vamos ver neste vídeo como calcular e também como simplificar uma expressão numérica. Então se você tem dúvida sobre esse conteúdo, assista ao vídeo aí até o final. Bora para o vídeo! Então no vídeo de hoje nós vamos resolver uma expressão numérica específica e vamos simplificá-la. Então nós temos aqui a expressão numérica. Tem que cuidar que nós temos uma ordem para resolução na matemática, né? Aqui nós temos os colchetes e aqui nós temos os parênteses e também nós temos as operações de divisão, potenciação, radiciação, então nós vamos seguir uma ordem. Nessa expressão específica nós temos aqui os colchetes 3 quartos vezes, abre parênteses, 2 dividido por 4 quintos, menos 1 quinto, fecha parênteses, fecha colchetes, dividido por 138 sobre 80. Como que nós vamos iniciar essa resolução? De acordo com a imagem aqui abaixo, nós vamos iniciar dentro do parênteses, aqui na parte que nós temos a divisão. Então nós temos uma divisão de frações aqui, 2 dividido por 4 quintos, nós conservamos a primeira, que é o 2, e multiplicamos pelo inverso da segunda, era 4 quintos, ficou 5 quartos. Então só isso que nós mexemos, o resto nós copiamos igual. Então dando seguimento a essa resolução, o que que nós vamos fazer? Na multiplicação de frações, nós multiplicamos numerador com numerador, denominador com denominador, então fica 2 vezes o 5, que vai dar 10, e 1 vezes o 4, que vai dar 4. Então fica 10 sobre 4, e o resto da expressão nós só copiamos igual, porque nós iniciamos a resolução dentro do parênteses. Agora aqui, dentro desse parênteses nós ficamos com 10 quartos menos 1 quinto, então nós temos uma subtração de frações. Só que antes de fazer essa subtração, nós podemos simplificar, simplificar essa fração 10 quartos. Então nós podemos simplificar o numerador por 2, e o denominador também por 2. Por quê? Porque reduzindo essa fração nós teremos uma conta com números menores e fica mais fácil a resolução. Então colocando aqui embaixo, já simplificada a fração 10 dividido por 2 dá 5, 4 dividido por 2 dá 2, nós copiamos todo o resto da expressão e continuamos resolvendo dentro dos parênteses. Então nós temos 5 meios menos 1 quinto. Então aqui nesta subtração de frações nós precisamos fazer o MMC entre 2 e 5. Então bora fazer o MMC. Nós colocamos aqui o 2 e o 5, e vamos fazendo o MMC. 2 dá por 2, que dá 1, o 5 não dá, nós repetimos, 5 só dá por ele mesmo. Então nós ficamos aqui com 2 vezes 5, 10. Então o nosso novo denominador comum será o 10. Então vamos colocar aqui, copia toda a expressão e a resolução nós estamos ainda dentro do parênteses. Então aqui nós ficamos com o novo denominador que é o 10. Como que nós resolvemos? Nós pegamos esse 10, dividimos por 2, que vai dar 5, 5 vezes 5, 25. Menos, menos, 10 dividido por 5, que vai dar 2, 2 vezes 1, 2. Então dentro do parênteses nós ficamos com 25 menos 2 sobre 10. Então aqui é só fazer o 25 menos 2 e conservo o 10. Então como que vai ficar? 25 menos 2 vai dar 23 e o denominador vai ser o 10. E assim nós eliminamos os parênteses. Então repetindo aqui, nós vamos ficar com 3 quartos, 3 quartos, vezes 23 sobre 10, dividido por 138 sobre 80. Ok? Então os parênteses nós já eliminamos. Agora nós vamos eliminar os colchetes fazendo essa multiplicação. Então na multiplicação de frações nós multiplicamos numerador por numerador, 3 vezes o 23 e denominador com denominador, 4 vezes o 10. Então vamos lá. Então 3 vezes 23 dá 69 e 4 vezes 10 dá 40. Agora nós conseguimos eliminar os colchetes e podemos fazer a divisão do 138 sobre 80. Só que nós podemos simplificar essa fração também por 2 para ficar mais fácil de fazer os cálculos. Então vamos simplificar. Então 138 por 2 vai dar 69 e 80 por 2 dá 40. Então aqui nós ficamos com uma divisão de frações, né? 69 sobre 40 dividido por 69 sobre 40. Na divisão de frações a gente conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então conservando aqui a fração vai ficar 69 sobre 40, multiplicado agora por 40 sobre 69, certo? Então lembrando, na divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Só que aqui o que nós podemos fazer? Nós podemos simplificar, como nós temos a multiplicação, simplificar o 69 com 69 e o 40 com 40. Então vamos colocar aqui para vocês verem. 69 por 69 vai dar 1 e o 40 por 40 também vai dar 1. Então nós vamos ficar com 1 dividido por 1, logo será igual a 1. Então nós teremos aqui a resposta para toda essa nossa expressão numérica será igual a 1. Então tem que cuidar nesse tipo de resolução para ir fazendo simplificações ao longo da expressão para quando chegar no final estar bem tranquilo para poder resolver, principalmente sem precisar usar a calculadora. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se tiver mais alguma expressão específica, coloca aí nos comentários que eu vou estar resolvendo. e lembre-se, inscreva-se no canal, porque os vídeos são diários. Ativa lá a notificação para receber o aviso todos os dias. Um abraço e até o próximo vídeo.